Você sabia que a Fórmula E estreou em São Paulo e no Brasil em 2023? Pois é, o EP de São Paulo foi um evento há muito esperado, não só pela cidade de São Paulo, mas também pela Fórmula E, que tentou correr várias vezes no Brasil, chegou a ter um acordo com o São Paulo pronto, depois cancelado, buscou um acordo com o Rio de Janeiro lá em 2014 para a temporada número 1 da categoria, mas conseguiu fechar, de fato, para 2023, um acordo longo para correr na pista de rua que passa pelo sambódromo do IND, que foi uma corrida espetacular, uma das melhores do ano, uma briga eletrizante de três pilotos que terminaram em diferença de meio segundo no fim da corrida, vitória do Mitch Evans e o Nick Cassidy e o Sam Bird brigaram até o fim. Mas existe pit stop na Fórmula E? Bom, existe pit stop na Fórmula E. Como em qualquer categoria de corridas do mundo, existe uma estrutura das equipes montada no pit lane. Então, se algum piloto tiver problemas ao longo da corrida, batida, precisar de reparos, ele pode normalmente ir ao pit lane, ir ao fazer o pit stop e fazer a troca. Na Fórmula E não há obrigatoriedade para isso atualmente. Portanto, se perde muito tempo. Os pilotos tentam não fazer pit stop. Mas já foi obrigatório antigamente. Na primeira fase da Fórmula E, as baterias não aguentavam uma corrida inteira. Então, os pilotos tinham que trocar de carro no pit stop ao longo das corridas. E o plano para o futuro é que o Attack Charge, a recarga rápida, force um pit stop pelo menos a cada corrida. Motor elétrico tem óleo? Bom, pessoal, muita gente se faz essa pergunta não relacionada somente à Fórmula E, mas a carros elétricos de maneira geral. Claro, você não põe água num motor elétrico. Você põe óleo? Como é que funciona? Como é que você lubrifica o motor elétrico para que ele tenha seu melhor funcionamento? Existe um líquido específico feito de fluidos criados em fábrica, mesmo chamado fluido de arrefecimento. Então, quando você tem um acidente mais forte, por exemplo, você vê a pista molhada, é esse fluido que escapa dos motores. Os motores elétricos esquentam muito, são muito quentes. Então, esse fluido pode atuar normalmente e não danifica o motor. Você acompanha a temporada 2024 da Fórmula E inteira, ao vivo e com imagens, a partir dos dias 12 e 13 de janeiro, com o Grande Prêmio.